Quando surge o viver de imponente. Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários, é muito importante para o crescimento do canal. E ative o sininho para você receber notificações quando eu fazer um vídeo, uma live, é muito importante. Roda a vinheta DJ! Vamos falar do Abel Ferreira, um grande treinador do Palmeiras. Abel Ferreira pegará o avião de Leila Pereira para chegar ao Brasil nesta quinta-feira, dia 1º de abril, dia da mentira, mas ele vai chegar assim se Deus quiser. O período de descanso do Abel Ferreira está perto do fim. E nesta quarta-feira o treinador do Palmeiras deixará Portugal em um avião cedido pela conselheira, pela patrocinadora Leila Pereira. A chegada ao Brasil será na quinta-feira, que eu falei para você que é o dia da mentira, né? Leila havia ajudado o Abel na ida para a Europa, né? Após o final da temporada 2020, a situação da pandemia do novo coronavírus dificulta os voos, né? E por isso que ele vai, a Leila vai mandar o avião dela para buscar o Abel Ferreira, né? O Abel chegou em seu país no último dia 12, né? Mais ou menos 14, 15 dias já, né? Que ele está lá, né? Nesse período o treinador aproveitou para matar a saudade dos familiares, né? Além de dar entrevista para diversos veículos de comunicação, né? Numa dessas entrevistas, ele pediu reforços, né? Pontuais, né? Que até agora não veio. Então, ele ficou 15 dias fora e o Palmeiras não contratou assim do que ele indicou até agora a nenhum jogadores. Ele já está ficando, no mínimo, incomodado com essa situação do Palmeiras, né? Que nem o Ademir ainda não está certo, né? E vamos ver, né? Ele já está ficando incomodado com a situação. O Palmeiras também tem que se mexer. Acho que já passou da hora do Palmeiras contratar um centroavante, né? Eu sei que está cauteloso, a pandemia está perto, está aí, né? Mas o Palmeiras tem que contratar. Palavras do Abel, nem minha não é. Do Abel quer contratações pontuais. E nem pontuais o Palmeiras está contratando. Beleza? Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários. É muito importante para o crescimento do canal. E não esqueça de ativar o sininho, né? As notificações que tiverem, uma live, um vídeo novo, vocês vão acompanhar. Beleza? Muito obrigado pelos novos inscritos. Muito obrigado de coração. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Amém.